E hoje eu vou receber ela, que é novinha, mas de boba, não tem nada, que tem a doçura de uma menina, mas a força de uma mulher, que transforma a dor em música e sofrimento em milhões, com vocês a Rainha da Sofrença, Maria Mendonça! Ei, querida! Ei, gente! Pode sentar. Seja bem-vinda, Marina Maravilhosa! Eu tô muito feliz de ter você aqui no nosso programa. Você que tem só 22 anos, mas tá fazendo um sucesso absurdo. Poucas pessoas, na verdade, fazem tão sucesso com 22 anos. Bruna Marquezine, Marina Rui Barbosa e Macaulay Culkin, que degradou tanto, e ficou tão deformado, que hoje trabalha assustando crianças. O que mudou na sua vida com esse sucesso tão estrondoso e tão nova? Primeiramente, muito obrigada pelo convite. Tô muito feliz de estar aqui. Obrigada a você por ter vindo. Você me diverte no caminho das vans toda vez que eu vou pro show, porque eu sigo a página do Lady Night e assisto. Que lindo! É fake! Que ótimo! É fake! Que legal! Não, mas tem alguém que... Mas tá divulgando, é isso mesmo. Tá divulgando, tá maravilhoso. Mas você pega vã ainda? Pego vã. Pra ir pro show, né? É porque o avião não dá pra pousar no show direto, assim. Vocês não têm teletransporte ainda? A gente usa tanto aqui? Agora, você é a cantora brasileira mais ouvida na internet. Já foi vista por mais de um bilhão de vezes no YouTube, né? Um bilhão, então é muito sucesso. Porque se for um bilhão, se duzentas milhões de pessoas virem um milhão de vezes a sua música, são duzentos bilhões de pessoas. E se uma só pessoa ouvir um milhão de vezes, são um trilhão de vezes que essa pessoa ouviu. Então é muita gente, realmente. E você começou a sua carreira nos palcos em 2015, que é semana passada. Quantos shows você faz mais ou menos em média por mês? Uns 25 shows em média por mês. 25 shows. 25 shows. Durante dois anos. Tá. Então você envelheceu quarenta anos em dois anos. Tipo isso. E faz mais campanhas de TV, publicidade. Você consegue... Você já voltou na sua casa? Tem alguém morando lá fingindo que é você? Seus filhos têm trinta e oito anos e você... Cara, eu sei que a minha mãe arranja amigos de infância que eu nunca vi na minha vida. Eu chego lá e tô lá em casa, entendeu? Tão dormindo e... Não, mas você não conheceu. Eu falei, não, mas eu conhecia dois anos atrás. Eu falo, não, mas eu não conheci, mãe. Você consegue voltar pra casa? Porque você nasceu em Cristianópolis. Eu fui pra Cristianópolis, assim, basicamente pra nascer. Porque tinha um médico que era amigo do meu pai e meu pai queria que eu nascesse, que ele fizesse o parto, né? E aí eu fui pra lá pra nascer. Mas até hoje eu não tive a oportunidade de voltar em Cristianópolis. Eu moro hoje em Goiânia, né? Todo mundo mora em Goiânia pra vocês dividirem um jatinho? Por que tudo sertanejo? Porque a cultura de lá é sertanejo. Cara, eu não sei. Mas a maioria dos sertanejos mora em Goiânia. Então você foi pra Cristianópolis e depois foi pra... Qual foi a outra cidade que você foi depois de Cristianópolis? Não, foi Goiânia, foi Goiânia. Aí você já ficou em Goiânia. Fui lá pra nascer e já fui pra Goiânia, já. Mas eu volto em casa, assim, sempre que dá, quando acaba o show, às vezes eu vou direto do show pra casa, entendeu? E você é amiga dos sertanejos das antigas ou mais dos sertanejos de agora? Acho que... Um Zé Rico é milionário, um Nelson Né, que já inclusive faleceu. Mas você tem essas amigas da galera? Cara, o Zé Rico eu não tive o prazer de conhecer ele antes dele falecer. O quê?! Deus... É, fica a denúncia. Faleceu o Zé Rico, eu não sabia disso. O milionário também? Não, eu não sabia, desculpa. Não, porque quando a gente... A gente gravou em 92. Ele tava vivo, tava com saúde. Foi uma pequena coisa que ele teve. Mas a galera sertanejo das antigas não é a galera que... Mas eu conheço, assim, essa galera do Zé. Gravei uma música com o trio Parada Dura, inclusive. Me senti muito honrada também, porque a galera, assim, da nata do sertanejo mesmo. Vamos fazer um checklist agora. O que Marília não viu? Você viu malhação com o Mocotó? Eu ouvi falar. Mas não viu cabeção, o Mocotó? A fase que o Mocotó enxou bastante, de tanto... E depois apenas esvaziou. Jamanta em Torre de Babel. Não. Tia Ri Figueira sendo galã. Aliás, Tia Ri Figueira. Alguém viu Tia Ri Figueira? Por onde anda Tia Ri Figueira? Eu não sei quem é o Tia Ri Figueira. Então, Eric Mar, Monique Puigo também provavelmente não. Xuxa descendo da nave. Acho que essa eu vi. Viu. Vini? Ouviu Vini? Ouvi, 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 ouvi. E se arrependeu? Minha mãe ouvia muito. Celebridades de biquíni lutando por um sabonete na banheira do Gugu? Também vi. Maurício Manieri? Vi também. Minha mãe é muito fã, inclusive. Não. Maurício Manieri? É esse mesmo. Ela bastiu o programa. Claro. Pois não. Ela é muito fã. Talvez seja a mão pequena. Alexandre Frota e Cláudia Raia como casal. Não. Esse eu não vi, não. Mas imagine a cena. Podemos voltar? Maurício Matar e Elba Ramalho. Não. Maurício Matar antes do hit Batata, que ele canta hoje em dia. Não, não. Humberto Martins sem camisa em Barriga de Aluguel. Sem camisa em Pedra sobre Pedra. Sem camisa em Mulheres de Areia. E sem camisa em 4x4. E sem camisa em Uga-Uga. E sem camisa em Cubana-Cã. De Cubana-Cã eu lembro. Aliás, você já viu Humberto Martins com camisa? Nenhum de nós nunca viu. Bom, você acha que o sucesso das suas músicas é uma prática brasileira? É romântico? É sofrido? É corno? Ou sempre quer voltar para os ex? O que você acha que tem essa fórmula do sertanejo que faz tanto sucesso? É o dedo podre, né, Tatá? Ah, eu tenho também, minha filha. É cada lugar que eu ponho. É o dedo podre, é o dedo podre. Você acha que tem alguma fórmula para uma música? Você compor uma música e falar, caraca, essa música vai fazer sucesso? Eu acho que é contar a realidade do povo. Porque se aconteceu comigo, se aconteceu com a minha mãe, se aconteceu com a minha tia, vai acontecer com outra pessoa no mundo também. Entendeu? Eu não vou dar sozinha. Se eu souber de alguma coisa, você me fala, por favor. Eu estou namorando uma adolescente e a gente sabe que eles têm uma eração incontrolável. Próxima música, próxima música. Rafa Vitti traiu, Rafa Vitti. Eu vou dar frases para você que são coisas boas que aconteceram na sua vida. Não parece ser no fundo aí não, né? Você está sem calcinha? Não. É. Então a primeira frase é Ganhei na loteria milhões e vou gastar tudo em cachaça. Vou comprar a fazenda de Paula Fernandes e plantar o voa passa. Ganhei milhões na loteria Eita! Tem gente chorando aí em Brasil. Vou gastar tudo em cachaça Vou comprar a fazenda da Paula Fernandes E plantar o voa passa. E vou plantar o voa passa. Maravilhosa! Meus shows tem 20 milhões de pessoas Vendo mais que Zezé de Camargo e Luciano. Vou derreter todos os prêmios que ganhar no Faustão, no Melhores do Ano. É 20 milhões de pessoas? Tem 20 milhões de pessoas. Acho que não vai caber agora não aqui não. Pode adaptar para 12 milhões de pessoas. Não, é o Pessoas que não cabe. Pode. Eu entendi. Meu show tem 20 milhões de pessoas. Eita! Ela gostou da melodia. E a outra frase? Dedo mais que Zezé de Camargo e Luciano. Vou derreter todos os prêmios que ganhar. Vou derreter todos os prêmios que ganhar. No Faustão, nos Melhores do Ano. No Faustão, nos Melhores do Ano. Maravilhosa! Passei no vestibular para Medicina na Faculdade Pública. Então, ganhei um carro do meu pai e vou investir em estética na minha zona pública. No quê? Na estética pública! Vou investir na minha estética pública. Estética pública. Estética pública. Quer segurar aqui pra mim, não? Segura aqui pra mim. Assim, por favor. Eu sou míope. Você é cega de um olhinho. Passei no vestibular pra Medicina na Faculdade Pública. Então, ganhei um carro do meu pai e vou investir em estética na minha zona pública. Maravilhosa! Marília, é verdade que você compõe tão rápido que você ganhou o apelido de Maquininha? Quem te contou isso? É verdade isso, né? Adivinha, José Frederico e Juliano. Juliano? É. As pessoas ficavam boladas de você começar a cantar sozinha e falaram, caralho, a Maquininha vai agora render só pra ela que não vai mais dar nosso sucesso. Ficaram. Ficaram boladas. Ficaram. Algumas, né? Quem só pensava neles, que sempre tem essas pessoas. Mas muitos ficaram muito felizes também quando eu comecei a cantar como Henrique e Juliana, Maiara e Maraíza, que sempre me apoiaram muito. Vocês são muito amigas, né? Você, Maiara, Maraíza e você. Hoje em dia, se você faz uma música que você sabe que vai ser muito boa, você prioriza que ela fique pra você. Só se pudermos... Ninguém vai... Aqui... Nós não temos roubo aqui. Você quando vai compor hoje em dia, você prioriza que essa música vá pra você ou você fala, não, um Lucas Lucco. Um João Paulo e Fernandes. Um negócio... Você tem isso? Você dá a música pros outros? Muitas duplas inventadas aqui, ó. Não, assim, é claro que o que a gente fizer de melhor, né, vai pegar pra gente, né? É, ninguém é idiota aqui, né, Marilinha? Eu não vou dar música pra ninguém, meu irmão. Mas eu tô... Eu ando meio parada na composição por causa dessa agenda de shows também, que é meio complicado. E porque agora eu tô feliz, eu não consigo fazer música feliz. Aí é complicado. Você soube o que aconteceu com o Zé Milionário? Faleceu. Eu tô segurando essa tosse tem muito tempo. Não, amor. Eu não preciso segurar nada. Sabe que ela fica me zoando? Não... Ô, Marilinha... De verdade, não pode segurar nada. Eu senti até que você tá deliberando coisas... Maravilhosas. É um estrogonofe. Eu também tô bolado. Eu também... Você... Por favor, libere o que for pra você. Agora, se você te pedisse, por exemplo, uma música encomendada. Ivan Linde vai fazer parceria com o Axé Blonde. Você faria uma música encomendada pra eles? Sim, claro, claro. Às vezes a gente escuta o repertório do artista. Senta com o Henrique Juliano. Senta com a Mayara Maraíza. Escuta o repertório. E fala, olha, eles tão precisando disso. E a gente sempre fazia isso. Quando eu tava só compondo, a gente fazia isso. Sentava uma equipe de galera. Uma equipe de galera. Uma equipe de galera. Uma equipe de galera. Puta que pariu. Uma equipe de galera. Mas equipe de galera é uma boa essa música. É equipe... Mas aí você... Você tava uma equipe de compositores. E sempre bolava. Tipo, eles tão precisando de uma bandeira. Tão precisando de uma música mais romântica. E a gente fazia. Tipo, Rafael Willian vai lançar um CD. Estoupilhado. Minha pilha continua durando. Felipe Dilon vai cantar música do verão. Fit Marília Mendonça. Você comporia pra eles também. Claro, claro. Bom, eu acho que pra compor você tem que escolher bem as palavras. E se as palavras já estiverem definidas, vamos ver como você sai escolhendo nossas metáforas no quadro Cartas de Metáforas. Eu tenho aqui várias metáforas e eu vou dar pra você perguntas se você vai ter que escolher qual metáfora se encaixa melhor na pergunta que eu te fizer. Então, Mari Lilo, o que que você faz quando você fica doente em turnê? Quando a merda é grande tem que forçar pra ela descer. Ah, com certeza. Isso aí, minha filha. Às vezes nem ando mais. Você já fez sexo no camarim? Deixa eu ver. Pode ser só daqui também. Quando a merda é grande tem que... Quem tem medo de cagar não come. Peraí. É boa? Tem medo de cagar não come, tá certíssimo. A gente sabe que as vias do sexo são... Você que escolhe o que você vai utilizar. Quando você tá no ônibus da sua turnê e tem que usar o banheiro, o que que você faz? Ah, meu, escolhi errado. Posso trocar? Quem tem medo de cagar não come. Quem tem medo de cagar não come e as pessoas todas ficam infectadas, mas não tem o menor problema. Qual o segredo pra manter um relacionamento? Também é a mesma coisa. Quem tem medo de cagar não come, a gente também pode usar essa mesma frase e não há problema nenhum. Não sei, não sei qual dá certo. Erro da nossa produção? Que resp... Vou mudar. Que resposta você dá pra parentes que vivem te pedindo dinheiro? Eita, você é do bem do Fico e é do mal que vai se embora, querido. Aqui não entra energia não, meu amor. Se o comichão não faz, é carrapato da ST. É carrapato da ST. E qual o segredo pra manter um relacionamento? Se for pra cair de boca, é melhor fazer um gargarejo. Se for pra cair de boca, é melhor fazer um gargarejo. É a nossa dica, sempre nosso problema pra você. E você já sentiu vontade de ir ao banheiro no meio de uma entrevista? Quem tem medo de cagar não come? É o próximo ritmo que a gente pode, inclusive, compor essa música. Quem tem medo de cagar não come. Posso falar isso pra tudo na minha vida. Quem tem medo de cagar não come é maravilhoso. Vamos fazer a RCD? É a resposta pra tudo. Marília Mendonça lança quem tem medo de cagar não come. Mas existiu uma carência de mulheres no sertanejo. E agora a gente tá vendo ícones do sertanejo e músicas de muito sucesso cantadas por mulheres. Num movimento importante não só no sertanejo, mas num movimento das mulheres e feministas em todas as áreas. Como é que isso foi tão... Porque parece que foi premeditado, mas a gente sabe que não. Mas como é que você enxerga esse movimento agora do sertanejo? Cara, eu acho muito legal. Eu acho que a galera fala, por que demorou tanto? Será que foi questão do machismo? Será que foi... Mas eu acho que não. Acho que demorou porque a gente não sabia ainda o que dizer pra conquistar as mulheres pra perto. Não ser aquela boneca em cima do palco, falar mesmo o que tem pra falar, não se comportar igual a bela recatada do lar. Eu acho que foi essa coisa que faltava. Na atitude e nas letras. E isso todo mundo veio falando um assunto que a gente conversa com as mulheres como se fôssemos amigas e não rivais. E as letras masculinas e sertanejas, algumas ainda são machistas, né? De que a mulher não pode beber, a mulher não pode nada e é o homem que conquista, o homem que caça. Isso te incomoda ainda? Sabe o que eu comecei a fazer quando eu vi isso? Eu comecei a compor. Eu comecei a fazer músicas pra homens gravarem que eu queria que os homens dissessem pra mim. Entendeu? Maravilhoso. Entendeu? Eu acho que o verdadeiro, até colocando um ponto, acho que o verdadeiro feminismo é o feminismo feito de atitudes. E essa foi a minha atitude pra contribuir pra que os homens falassem bem das mulheres. Marília, você começou a cantar na igreja, Anitta começou a cantar na igreja, Daniela Mercury também, Ludmilla, Pablo Vittar e pais, o empadre Marcelo Rose. A igreja é como a escola Wolf Maia da música? Eu acho que a igreja tem uma naturalidade de cantar, pelo menos na igreja que eu ia, todo mundo cantava, então todas as adolescentes tinham um playbackzinho, né, sabendo cantar ou não. Mas você já cantava... Passou aqui. Você já me cantava com o ritmo da sofrência, você já cantava meio... Êêêê, Glória, você já colocava uma coisa da igreja na melodia. Tem um sertanejo da gospel, né, que tem essa sofrência gospel assim, né? Tem esse vibrato. Sofrência gospel, gente, o que que eu tô falando? Pô, isso aí era um dinheiro, meu irmão, sofrência gospel, isso é maravilhoso. O que que eu tô falando? Mas tinha um... Em... Olha a água menta! Sabe mais coisas de você? Já tinha um sertanejo ali? Tinha, tinha, tinha. Ou era mais... Você é fã de música gospel? Você até hoje é evangélico e canta? Sou, sou. Não, assim, hoje eu não tenho religião, eu acredito muito em Deus, ando com a minha Bíblia, sempre faço minhas orações, mas a religião não foi muito legal comigo assim, na verdade. Eita! É. Eu fui obrigada a trabalhar, a sair pra trabalhar com 15 anos de idade. Então... Como eu cantava na igreja e tinha que cantar às vezes num bar, nessa época eu não tinha, não existia bebida, eu não ia pro bar pra curtir, eu não ia pro bar pra beber, eu ia pra trabalhar. E eu não fui muito bem aceita nesse momento. Mas meu padrasto saiu de casa, minha mãe também foi traída, e aí eu tinha que trabalhar e dar um jeito. Então a gente não foi muito bem aceito por isso. E conseguimos nunca me sentir abandonada por Deus em momento nenhum. E parei de achar, porque hoje eu vejo com essa questão de preconceito, de tudo isso que acontece, que as pessoas param de acreditar em Deus, param de amar a Deus por causa de um falador que fica falando que Deus não te ama do jeito que você é. Então eu parei de ouvir as pessoas do mundo pra escutar a voz de Deus e tô com ele até hoje aqui do lado. Não, e se Deus não te ama, você é abençoado com a sua voz, com o seu trabalho, com o seu público, te ama demais. É, até, talvez até mais do que, do que o Naldo. Marília, é com o seu dinheiro todo, você já adquiriu latifúndios? Pequenas fazendas, como Maiara e Maraíza? Como Paula Fernandes? Eu, eu acabei de comprar uma chacarazinha, mas é bem pequenininha. Eu acabei de comprar um paizinho meu. Eu acabei de comprar um território. Mas é bem pequenininha mesmo, porque eu queria, eu não tava aguentando mais a reclamação do meu condomínio por causa de barulho. Por causa de festas, pessoas mortas no jardim. Não, não. Ah. Uma caixinha de som, cara. Já comprou aquelas caixinhas que ligam o bluetooth e tal? Os vizinhos reclamam, só porque é segunda-feira, meia-noite. Só porque é segunda-feira e eu corro no banheiro e eles têm um eco maneiro. Um beijo pra galera do meu condomínio aí, muito obrigada, vizinhos. Chupa, comprei uma chácara! Querido, me posso tocar aí? Vou redicionar de mim agora! É, queridinho, a Amarilha se foi. Comprei teu quarteirão, babaca. Eu queria saber se você tem intimidade com esse universo rural. Paula Fernandes não chama Uber, chama cavalos. Ela vem vindo sempre saltitante. Você também tem essa coisa do universo rural? De ter um cavalo, de tirar o leite da teta da vaca de pé e fazer movimentos que seduzem a própria vaca? Você tem essa coisa rural? Eu gostaria de ter, mas não tenho muita vocação não. Minha mãe que vai criar lá. Cuidado com a sua mãe, porque a sua mãe, se alguém quiser as galinhas, engravidar a galinha, ela vai cuidar da galinha, da filha da... Não, mas é minha tia essa. É verdade, eu viajei, Amarilha. Não, mas é minha tia.